Apoio Puta que pariu Que que rolo? Ok, segura, levanta Puta, levanta, levanta Joguei segundo, ela furou Joguei segundo, ela furou Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai E contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o Bop tomar banho e o tamanho da sua mala era demais Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Além de linda era demais Eu virei gay E assumi Parte da pederastia E pude um dia então sorri Pediu isso em casamento E o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um grito E disse ei Pare de pagar amor Não vai com força, ainda sou moça E não quero sentir dor